Olá pessoal, professor Gleice novamente, esse é o nosso sexto vídeo do capítulo 1, no qual estamos falando dos conjuntos, e agora neste vídeo vamos abordar dentro das operações do conjunto, que já é o segundo das operações, uma outra operação entre dois conjuntos, que é a intersecção. Vamos entender sua definição e suas propriedades. Então vamos lá. A intersecção de dois conjuntos é a região, podemos assim dizer, onde conjuntos compartilham elementos, como você pode observar aqui neste diagrama de B. Nós temos o conjunto universo, o conjunto A e o B. A e B têm os seus elementos exclusivos, como o A tem o 8 e o 10, o B tem o 1, o 3 e o 5. Porém, o 2, o 4 e o 6 pertencem aos dois conjuntos. Então, intersecção de conjuntos é descobrir quais são esses elementos que são comuns, tanto a A como a B. O símbolo da intersecção é esse U viradinho aqui de cabeça para baixo, está vendo? Lembra, no exercício anterior, no vídeo anterior, se você assistiu, nós abordamos bastante a união, que é esse Uzinho alargadinho aqui virado para cima. Logo, a intersecção vai ser este U virado para baixo. Então, em definições básicas, o que é? Se eu tiver dois conjuntos, A e B, chamamos de intersecção entre eles, entre A e B, e representamos por A, esse tracinho B, esse Uzinho virado B. O conjunto C, tal que X pertencendo a C, ele só vai pertencer a C se, somente se ele pertencer a A e pertencer a B. Veja a diferença. Na união, ele podia ser o U, podia vir de A, de B ou dos dois. Agora, aqui não. Esse E quer dizer que ele tem que vir dos dois, ele tem que pertencer a A e tem que pertencer a B. Olha só esses exemplos aqui. Assim como anterior, como fica a intersecção de dois conjuntos de juntos, ou seja, conjuntos que não compartilham elementos? Como a intersecção fala exclusivamente dos elementos compartilhados, então a intersecção entre dois conjuntos que não compartilham elementos é vazia. Então, por isso que estamos aqui, D intersecção com E, ou a gente pode simplesmente falar D inter E, a gente às vezes abrevia a palavra intersecção por inter, apenas inter. Então, D inter E é vazio. E eu tenho, como é que fica a relação entre um conjunto e seu subconjunto? Olha, um conjunto F e seu subconjunto G. Quais são os elementos compartilhados? Os que estão em G. Então, F inter G, ou seja, a intersecção entre F e G, será o próprio conjunto G. Ele está dentro de F e todos os elementos dele pertencem também a F. Bacana, não é? Então, a gente vai ver as propriedades, assim como o conjunto, a união de conjuntos, a intersecção também tem suas propriedades e nela a gente vai ver exemplos de como a gente poder entender o significado da intersecção. Observe, ela também tem a intersecção, assim como na união, tem o elemento neutro, o idem potente, a propriedade comutativa e a propriedade associativa. Vamos, então, ver exemplos que possam exemplificar isso. Vamos lá no nosso livrinho de rascunhos, fazer os nossos rascunhos. Então, agora a gente está falando da intersecção, intersecção, intersecção. Aqui é o T. Deixa eu apagar aqui, que não ficou legal. Vamos chegar mais para cá e vamos escrever aqui. aqui, nós estamos tratando da intersecção. Então, representado pelo símbolo assim, um uzinho deitado. Ok? Então, vamos lá. A inter B. Só para esse título de desenho, o que significa A inter B? Aqui está o conjunto A, aqui está o conjunto B. A inter B é essa região onde eles compartilham elementos, certo? Então, vamos dizer que eu tenho o conjunto A com os elementos 1, 2 e 3. E tenha o conjunto B com os elementos 3, 4 e 5. Então, quem é A inter B? Me ajudem aí. Olha só, eu vou observar. Olhar para A e olhar para B e ver o que tem em um e também tem no outro. Está bem claro aqui, né? É o número 3, o elemento 3. Deixa eu mudar a cor. Vem cá, um azulzinho. Olha aqui. Então, o 3 está em A e o 3 também está em B. Então, a resposta é 3. Vamos voltar aqui para o vermelho. Então, a resposta da nossa intersecção é o próprio elemento 3. Vamos às propriedades. A primeira propriedade. Vou botar aqui a primeira propriedade. Elemento neutro. Quem é o elemento neutro na intersecção de conjuntos? Olha, o elemento neutro na intersecção de conjuntos, ele é A intersecção com... O elemento neutro não pode alterar o resultado. Então, o resultado, se ele é neutro, vai dar o próprio A. A única maneira da intersecção de um A com um conjunto dar o resultado do próprio A é A ser subconjunto deste conjunto. Então, o conjunto aqui tem que conter todos os elementos de A. Quando não está definido ao certo A, a gente diz que o conjunto é o universo. Esse Uzinho aqui, né? Vamos colocar assim. Então, A unido com o universo. Então, quem seria isso? Aqui está o conjunto universo. O A está dentro dele. A intersecção de A com o universo vai dar o próprio A. Digamos que o universo, aqui nesse exemplo, nós temos o conjunto A, como dito anteriormente ali, tem o elemento 1, 2, 3. E o universo seja o conjunto onde A está definido. Seja o conjunto dos números naturais. Ou seja, todos os números a partir do zero, no sentido positivo. Então, A unido com todos esses elementos, todos os números existentes do zero para frente, né? Até o infinito, é quem? A intersecção. Deixou? Estou fazendo errado, né? Deixa eu voltar aqui. Perdão. Então, a intersecção de A com o conjunto universo dá quem? Olha, quem dos números de zero até infinito compartilha um com A, que tem 1, 2 e 3. Quais são os elementos que eles têm em comum? É o próprio 1, 2 e 3. Então, dizemos que a intersecção... Quem é esse aqui? Esse é o próprio A. Então, a intersecção do A com o universo dá o próprio A e o universo é o elemento neutro da intersecção. Segunda propriedade. Vamos voltar aqui agora. Vamos mudar a cor. Vamos colocar a nossa segunda propriedade. Segunda propriedade. É a propriedade idempotente, né? Vamos voltar aqui para a propriedade idempotente. A intersecção de A com o próprio A é A. Então, olha só. Eu tenho aqui idempotente. Eu tenho, então, o conjunto A, novamente. Sempre vai ser o mesmo conjunto, mas eu vou escrevendo aqui. Tenho o conjunto A feito com os elementos 1, 2 e 3. E vou fazer a intersecção dele com o próprio conjunto A com os elementos 1, 2 e 3. Ou seja, é o mesmo conjunto. Então, A intersecção com A dá quem? Olha, o que tem no conjunto de cima que também tem no de baixo? Tem o 1. Repete nos dois. O 2 repete nos dois. O 3 também repete nos dois. Ou seja, a intersecção de A com A, se você observar, deu o próprio A. Porque os elementos são os mesmos. Então, essa é a terceira propriedade. Que é a propriedade da idempotente. Então, vamos para a terceira propriedade agora. Deixa eu ajustar. Terceira propriedade. A terceira propriedade. É a comutativa. Propriedade comutativa. A inter B é igual a B inter A. Nós já vimos isso também com a união, que significa a mesma coisa, né? A associativa. Então, o que diz a propriedade associativa? Que A intersecção com B é igual a B intersecção com A. Vamos ver, então. Nós temos o conjunto A com os elementos. 1, 2 e 3. Temos o conjunto B com os elementos. 3, 4 e 5. Então, vamos fazer A inter B. Quem é a intersecção de A com B? Qual é o elemento que se repete nos dois? É o 3. Ok. Vamos fazer agora a propriedade B intersecção com A. Quem está no B, que também está no A? O próprio 3. Veja que a ordem que eu pego não altera o meu resultado. Como os dois conjuntos têm o mesmo elemento e o mesmo número de elementos, eu posso afirmar que A intersecção com B é igual a B intersecção com A, que é o que essa propriedade nos fala, né? E, por último, a quarta propriedade. Vamos colocar aqui. Vou colocar aqui. Quarta propriedade. A quarta propriedade fala da propriedade comutativa, que A intersecção com B e intersecção com C, eu posso fazer primeiro a intersecção de A e B e depois fazer com C, como eu também posso fazer entre B e C e depois fazer com A. Nós já vimos também na união, mas vamos fazer aqui. Vamos colocar novamente, vou colocar aqui o nome da propriedade, a propriedade comutativa. Ok? E vamos mudar a cor do pincel aqui. Vamos lá. Nós sabemos quem é o conjunto A. A é o conjunto 1, 2, 3. Quem é o conjunto B? O conjunto 3, 4, 5. E aqui eu vou pôr o conjunto C, que é o conjunto 5, 6 e 7. Do mesmo exercício anterior. Então, vamos lá. Eu vou fazer A intersecção com B. Quem dá o resultado de A intersecção com B? O que tem no A que também tem no B? É o 3. Opa! Ok. Agora eu vou fazer A intersecção com B, pegar esse resultado e fazer a intersecção dele com C. O que tem na intersecção de A e B, que é este conjunto aqui, com o conjunto C? Olha, o A intersecção com B só tem o 3. O conjunto C tem 5, 6 e 7. Eles não têm nenhum elemento comum. Então, eu digo que é vazio. A intersecção de A, B e C é vazio. Ok. Então, fizemos a primeira parte aqui. Vamos para a segunda parte. Eu quero começar com B intersecção com C. Então, esse vai ser o começo da minha intersecção. Então, B que está aqui, intersecção com C que está aqui. O que tem no B que também tem no C? O número 5. Se você observar, o número 5 tem nos dois. Então, a intersecção de B e C dá 5. Agora, eu quero fazer essa intersecção com A. Então, eu vou pegar B intersecção com C e isso tudo intersecção com A. Então, o que tem aqui na intersecção de B e C que também tem aqui no próprio A? O A é feito dos elementos 1, 2 e 3. A intersecção de B e C deu o elemento 5. Se você observar. Então, 1, 2 e 3 e de 5 não tem nada. Eles não têm nenhum elemento em comum. Então, fica vazio. E aí, você observa. Aqui nesse resultado, tinha dado vazio. Aqui neste também deu vazio. Então, eu posso afirmar, baseado nisso, que a intersecção começando... Falei intersecção, mas fiz união, né? A intersecção começando entre A e B e depois seguindo para C dá o mesmo resultado que eu pegar o A e fazer depois que eu fizer a intersecção de B com C. E é o que a propriedade comutativa fala. Ambas dão o mesmo resultado. E por aqui você pode ver. Ok? Espero que você tenha entendido, tenha gostado. E na próxima videoaula, a gente vai explorar um pouco mais dessas propriedades envolvendo agora a junção da união com a intersecção. Até a próxima videoaula.